Olá, queridos amigos, no capítulo 7 de Lucas estão registrados dois milagres realizados por Jesus. A cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Encontramos também o questionamento de João sobre a identidade de Jesus e sua missão e, por fim, a demonstração de gratidão de uma pecadora, segundo Jesus, muito perdoada. A maior parte do capítulo fala sobre as maravilhas que Jesus opera para o bem de pessoas. Podemos observar benefícios físicos, como a restauração da saúde através da cura de uma enfermidade e até mesmo a ressurreição, o que é esplendoroso e talvez cheguemos até a considerar mais elevado grau de relevância do que a cura de uma enfermidade. Mas, além dessas duas maravilhas, também podemos observar a restauração espiritual através do perdão de pecados e ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. As ações de Jesus fazem com que reconheçamos quem ele é. Isso era nítido para o centurião. Ele sabia que, pelo fato de Jesus ser quem era, ele nem precisaria ir até sua casa. Bastava apenas manifestar sua vontade e ela aconteceria ao seu servo. O centurião reconhecia quem era Jesus. Os milagres de Jesus, a compaixão demonstrada para aqueles que precisavam dele, ou melhor, o reconhecimento das necessidades do povo, como na história do filho da viúva de Naim, eram as respostas necessárias para que João pudesse reconhecer e ter certeza sobre ele ser ou não quem eles esperavam. Quando Jesus manifestou carinho por essa viúva, por exemplo, era uma demonstração do seu tipo de messianato. A atitude de reconhecer se relaciona com a história da pecadora perdoada, ao entendermos que reconhecimento por algo que é bom se manifesta quando ocorre o sentimento de gratidão. Reconhecer algo de bom que foi feito em seu benefício implica automaticamente um sentimento ou desejo de retribuição pelo favor recebido. Na história da pecadora perdoada, isto é exemplificado através da ação de ungir os pés de Jesus e demonstrar sua gratidão e reconhecimento à bondade dele recebida. Gratidão é como chamamos o reconhecimento por algo bom que recebemos. Isso envolve um sentimento de retribuição, independentemente do grau de relevância que demos às maravilhas que podemos receber em nossa vida. Cada uma delas vem da origem de tudo que é bom. Deus. Como você pode demonstrar hoje o seu reconhecimento às grandes e pequenas maravilhas de Deus na sua vida? Como é que você pode demonstrar gratidão? É provável que você esteja precisando que um milagre seja realizado em sua vida. É possível que você já tenha feito tudo o que podia fazer e ainda não aconteceu o que gostaria. Talvez seja o momento de deixar Deus agir com poder e com paixão, permitindo-lhe tomar a iniciativa de conduzir sua vida do jeito que lhe achar melhor. Lembre que mesmo diante de situações complicadas e sem solução aparente, você e eu podemos confiar em que, se Deus quiser, Ele pode fazer algo em nosso favor. Amém.